Rush Rush Rushers, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush O meu nome é Guilherme Freitas e hoje você confere o processo acelerado da criação de uma arte para NerdStorm E galera, é um momento muito especial pra mim conseguir trazer esse vídeo aqui pra vocês Com algo que eu nunca tinha imaginado que seria possível, né? Esse contato com o Jovem Nerd pra produzir algo pra essa superpotência nerdística da internet E pra quem não sabe, esse canal aqui costumava se chamar Palavra Nerd antes de eu ter decidido Que a minha missão aqui no YouTube mesmo era te ajudar e te inspirar a continuar desenhando e aprendendo Então a Nerdice continua forte por aqui também, tá na história, tá nas raízes Se você não viu ainda, eu tenho outros vídeos aqui no canal que eu fiz com os fanarts do Nerdcast de RPG O primeiro foram vários rascunhos dos rostos dos personagens, né? Ali dos jogadores, dos players E o outro foi uma ideia de card que eu tinha feito também Você pode conferir o processo de criação deles também nos videozinhos, vou deixar aqui linkado E nessa arte a gente trata sobre um dos acontecimentos do Nerdcast de RPG É Call of Cthulhu, episódio 2, o fatídico destino do cãozinho de Thomas Faraday, né? O Billy E se você não viu o Nerdcast ainda, bom, é um spoiler aqui, né? Curiosamente, essa arte eu fiz em boa parte ouvindo os dois episódios do Nerdcast de RPG Afinal, esse trabalho tem em horas gravadas aí cerca de 10 horas de conteúdos Que é, assim, bastante, normalmente horas gravadas eu tenho, sei lá, na maioria dos vídeos aqui 3 horas, 4 horas, mas esse aí foram 10 horas É bastante tempo trabalhando em cada pedaço aqui, né? A ilustração final foi feita junto com a direção do Azaghal, né? E o nosso primeiro passo foi criar alguns rascunhos pra trabalharmos na ideia de como representar o Billy Que pose ele estaria, que tipo de expressão poderíamos ter nele Qual o nível de estilização ou o realismo que a gente iria seguir também, né? Porque a gente pode explorar outros elementos, né? Pra incluir e compor uma espécie de cena E tratando-se de Call of Cthulhu Tentáculos nojentos quase alienígenas São uma necessidade, não é mesmo? E se você acompanha aqui, você sabe que eu gosto bastante dos contos do Lovecraft também Outros elementos que nós fomos conversando e decidindo por adicionar Foram os crânios de nazistas Inclusive um com uma boininha militar E uma Luger ali no chão Nesse trabalho você vai reparar que eu fiz algo que não acontece com muita frequência aqui no canal É uma técnica de pintura que eu uso em raríssimas ocasiões O Grayscale Se você ainda não conhece, essa é aquela maneira de pintar Somente trabalhando nos valores de claro e escuro Mas você considera também que tipo de cor haveria nos objetos E o quão claro ou escura essa cor seria Se você fosse converter a imagem pra pete branco Então você meio que trabalha ao reverso Por exemplo, uma bandeira vermelha poderia ser muito mais escura em preto e branco do que normalmente a gente iria imaginar Porque a gente assume que o vermelho é uma cor super forte e destacada Mas boa parte desse destaque do vermelho é realmente a matiz e não o valor daquela cor E não a luminosidade daquela cor Então muitas vezes, especialmente quando você vai pintar algo em vermelho Que é uma cor chata no preto e branco Você tem que deixar ela muito mais escura do que você tinha planejado talvez no início Então é algo bem diferente do Oclusion Painting, né? Que você pode dizer é o nome oficial aí pra nossa técnica do rodagão branco do abesbo E nessa técnica a gente pinta os materiais como se eles fossem todos da mesma coisa, né? Como se fosse uma estátua Mas nesse caso aqui a gente vai usar o Grayscale Então as coisas são pintadas com os valores, né? Com os tons de luz e sombra Os tons de claro e escuro Que haveria numa foto em preto e branco mesmo Então é um outro tipo de tática E algo legal que você consegue fazer nesse método de pintura Que eu fiz, eu acho que eu tenho um outro vídeo disso Se você lembrar, é aquele do Vermin, lá do Ratos Mas aqui o que acontece, né? Que você consegue fazer muitos dos detalhes finais Logo nesta etapa do começo, né? E o que acontece normalmente é que a parte de inclusão de cores Vai ficar bem rápida, na verdade E esse é o caso aqui também, né? A maior parte desse vídeo será o refinamento de todos os detalhes Nos valores, nas luzes e sombras aqui no preto e branco Mas você pode estar se perguntando Guilherme, como foi que você conseguiu fazer esse trabalho com o jovem nerd, né? O que aconteceu pra você chegar até aqui? Antes de eu entrar na história do que aconteceu Eu acho que antes disso existe um ponto interessante que podemos conversar E eu transformei esses pontos em duas teorias Que eu venho detectando hoje na minha vida e aplicando também São coisas que tem a ver com relação ao trabalho e as oportunidades A primeira é a teoria do radar Lógico que eu vou dar um nome estranho, né? E a segunda é a teoria do salmão Que se você achou que tava esquisito, agora ficou pior, não é mesmo? Que juntamente forma ali a teoria do radar salmão, não é mesmo? Logicamente, você já deve ter ouvido falar disso, não é? Sim, eu gosto de dar nome à toa pras coisas, né? Não é mesmo? Então, antes da gente entrar com tudo aqui nisso Aproveita pra se inscrever aqui no canal Eu me esforço muito pra sempre trazer artes legais Reflexões e desafios Com vários conteúdos durante a semana Chega junto, tamo nóis, ativa o sino, beleza? Primeiro vamos então com a teoria do radar, pessoal Que é praticamente um provérbio Agora eu tô querendo criar provérbios, você vai ver Veja só De nada adianta ser notado Se você não for reconhecido Não basta conseguir conversar com alguém Arrumar uma forma de contato Furtar um whatsapp por aí Ou ser super chato em todas as redes sociais Até que reparem em você Se você fizer isso, certamente você será notado As pessoas vão perceber que você existe Mas de nada adianta se você não for reconhecido E reconhecido no sentido básico da palavra mesmo De identificado De categorizado De ver como verdadeiro Mas verdadeiro o que? Identificar o que? Reconhecer o que? Perceber o que na pessoa? Na verdade, o valor Esse potencial de oferecer algo em troca De oferecer algo de volta Querendo ou não, pessoal, as pessoas são ocupadas E é impossível dar atenção pra todo mundo Que tenta contatar alguém Então, especialmente se você É dono de alguma coisa super gigante Ou uma empresa Ou algo assim desse gênero Tem muita gente mandando portfólio e pedindo coisas Nesse sentido, só ser notado Não é suficiente Tem muita gente que provavelmente será notada Pra entrar no radar de verdade Você tem que já ter provado Que é capaz Raras são as situações onde alguém vai confiar No seu potencial futuro Pra se desenvolver Sendo que hoje você não tem nenhuma evidência disso Normalmente O tipo de oportunidade Que vai surgir dessa forma É pra quem já te conhece Há bastante tempo Que conhece a sua índole Que sabe como você é Tem uma relação de confiança com você já Algo já construído Pra um estranho Especialmente se for um estranho Pra quem você quer fazer um trabalho A única coisa que você tem É o seu portfólio São os seus desenhos É a sua arte Por isso que é importante Por isso que o portfólio é importante Ele é a forma Como você consegue entrar no radar E ser reconhecido logo de cara E pra ser reconhecido E identificado Como alguém que pode prover algo Você tem que trazer essa evidência Você tem que ser o responsável Por provar isso Sem isso Você poderá ser notado Mas não entrar no radar de verdade Hum Interessante Não é mesmo? Eu acho que algo parecido acontece Aqui no canal Tem muita gente que faz um comentário E diz assim Guilherme Me dê um coraçãozinho Bom Essa pessoa foi notada Eu leio os comentários aqui do canal Mas quando alguém faz um comentário Digno de coraçãozinho Mesmo sem pedir o coração Eu as vezes dou o coração Porque ele foi reconhecido O post O comentário foi reconhecido Como algo legal Então A consequência É essa Ser notado e ser reconhecido É diferente Por isso que quem spama Também no chat de live Alguma coisa Um milhão de vezes Eu até te notei cara Mas eu não te reconheci Entendeu? Agora vamos para a teoria do salmão Ela é a continuação da teoria do radar E veja só O protótipo de provérbio aqui Não basta avistar o peixe É preciso capturá-lo Na verdade pessoal Hoje com a internet É muito mais fácil Você topar Com várias vagas E oportunidades Para trabalhar com arte E pintura digital O mercado vem se expandindo E eu digo isso principalmente Pelas novas empresas De estúdio 3D Animação e jogos Que eu vejo aparecendo por aí Produzindo um monte de trabalho maneiro E logicamente né Contratando pessoas Você pode seguir também Esses artistas que trabalham Nesses estúdios e empresas Você já pesquisou isso? Estudos de jogos brasileiros Estudos de animação brasileiros Estudos de 3D brasileiros Estudos de logo Estudos de produção visual Você já procurou essas empresas? Onde eles estão? O que eles estão fazendo? Quais as vagas que eles postam por aí? Isso é muito importante né? Você precisa estar atrás E seguindo Essas fontes de oportunidades né? Muita gente me pergunta Sobre o mercado mesmo né? Se tem espaço Se dá para trabalhar E a resposta tende a ser Sim Porém de nada adianta Um mercado em crescimento Cheio de oportunidades Que precisam de artistas Se você ainda não está Naquele nível Para atender essas demandas né? Logicamente Haverão peixes menores ali né? Nadando no rio Que você vai poder Começar a capturar Logo no início Dos seus estudos Talvez trabalho Para pessoas mais próximas Como amigos Professores Eu não sei Conhecidos né? Gente ali Que está com um certo nível De expectativa de trabalho Que você já consegue atender Está cheio de peixe galera Pulando para fora d'água ali Eu preciso de alguém Para fazer isso Mas se você ainda não está Com a velocidade A destreza E o diferencial ali Para executar E capturar Essa oportunidade de trabalho Não adianta né? Antes de entrar no radar Antes do mercado Antes dessas coisas Você precisa ter passado Pelaquela fase de estudo E aperfeiçoamento Para se desenvolver mesmo Na capacidade de produzir Imagens Conceitos Pinturas Modelos 3D Design Embalagens O que é que você queira Trabalhar Dentro desse mundo né? Ficar preso na ansiedade Da busca de oportunidade Antes mesmo de começar A desenvolver as habilidades básicas Para produzir esses resultados né? E conseguir capitalizar Em cima dessas oportunidades Me parece um pouquinho contraditório Talvez a dúvida né? Será que dá para fazer isso? Garanto que dá Eu não sei como que é a sua vida hoje Se você trabalha em uma outra área E quer vir trabalhar com arte Se você só estuda E ainda está decidindo a carreira Ou atividade que vai seguir mais para frente Mas se tem um fator Que você vai ter que lidar E o melhor que você lide O mais rápido que você puder É que você tem que ficar Bão nesse treco Não adianta Muita gente pergunta Se o mercado de arte Tem espaço Ora Para quem faz um trabalho maneiro Tem sim Tem muita possibilidade Então foca no estudo No mandar ver O peixinho que aparecer ali É uma ótima experiência Agora Quando for a hora De pegar peixão Você tem que estar pronto Para conseguir Ser alguém Que vai dar conta do trabalho Mas especialmente Que alguém vai confiar Para que você dê conta dele também É legal lembrar que Para quem desenvolve Uma audiência Você pode criar Outras oportunidades legais Para quem está criando Um canal Uma página Alguma coisa Você provavelmente Segue um monte de autores De tirinhas Animações Às vezes de quadrinhos Independentes Eles estão fazendo ali Uma fazenda de peixe Basicamente De certa forma O trabalho com arte Me lembra muito mais O empreendedorismo Do que uma atuação profissional Mais tradicional Onde às vezes Até a qualidade do seu trabalho Vira algo passável O importante é que você estava lá Você fez alguma coisa Não sei o que Muitas situações dessas Você vai acabar Encontrando profissões Onde você não precisa Ter um tamanho destaque Assim Mas com arte Não tem jeito Ou o seu trabalho É muito maneiro Ou você vai ter que ficar Limitado com peixes menores Ali Eu acho que Isso pode assustar A ideia de que Há muito trabalho Para frente Existe competição De que não é um caminho fácil Mas ele é possível Pessoal E para quem se dedica E se desenvolve Ele é real Para caramba E quer saber Vamos colocar mais um Provérbio japonês Agora Essa coisa está virando Uma prática aqui Já do canal Então lá vai Uma jornada de mil milhas Começa com o primeiro passo Eu nem vou explicar isso aqui Porque você já entendeu Não é? Então vamos nessa E está na hora de eu aplicar Como que essas duas coisas Aconteceram na minha jornada Até encontrar aqui Essa oportunidade Para estar fazendo Esse desenho aqui Com o pessoal do Jovem Nerd Eu acho que a primeira coisa Que eu preciso dizer É que existe uma cadeia De eventos Que você não vai controlar Que provavelmente Seria esse rio Onde os peixes passam Não é mesmo? Você não controla a correnteza Que tipo de peixe vai vir Mas você só consegue Estar pronto ali Para capturá-lo Eu acho que essa é a tensão Que a gente tem De que a gente muitas vezes Não vai controlar As oportunidades Que aparecem na gente Mas a gente pode tentar Ficar pronto Para estar atuando Em cima delas Uma vez que a gente tem Essa oportunidade Então uma coisa Que aconteceu E começa Essa história Começa Há muito tempo Quando eu fiz Um desenho do Pikachu E se eu não me engano Eu marquei Ou citei O peixe aquático Lá o Leonardo Amaral Que faz um monte De animações Incríveis aqui no Youtube Sendo no canal dele Do Rabisco Ou para outros Youtubers também Como o Castanhari Que foi ele Que me apresentou O Castanhari E foi através Dessa interação Que eu tive Com o peixe aquático Que ele começou A seguir o meu trabalho E anos depois Eu estava no nível Que eu conseguia Produzir algo legal Para as Thumbs Do Castanhari E foi aí Que as coisas Começaram a rolar Dessa forma Então você pode ver Que existe ali Alguma coisa assim Eu acabei entrando No radar Do Castanhari Por causa Que eu entrei no radar Do peixe aquático Então uma coisa Vai acontecendo E eu estava lá Meio que pronto Para poder capitalizar Nesse negócio E produzir essas artes E fazer algo legal E algo que ele gostou E que deu para a gente Continuar fazendo De certa forma A minha conexão Com o pessoal Do Jovem Nerd Aconteceu também Por incentivo De outras pessoas O Rex acabou vendo O desenho Que eu tinha feito Dos fanartes Quem também tinha visto Foi o próprio Azaghal Tinha conferido Por caso se não me engano Que o Castanhari Mandou para ele Até pessoalmente E isso é muito legal De ver Esse reconhecimento Isso que é reconhecimento É quando alguém olha Para o que você fez E fala Putz que legal Eu preciso mostrar Para aquela pessoa Eu acho que essa É a demonstração mais legal É quando alguém realmente gosta E gostaria que outra pessoa visse Eu acho que isso é muito maneiro Mas ainda assim O que aconteceu pessoal Que eu acho que é ainda mais mágico É essa relação mesmo De que a gente não controla A fluidez das oportunidades A gente só tem que estar lá A Udemy Que é onde eu escolhi Fazer os meus cursos De ilustração De pintura De desenho Essa empresa Foi a Udemy Que fez uma participação Com o Jovem Nerd Num evento E foi através disso Que eu consegui Ir atrás E conhecer de fato O Jovem Nerd Dá um oi lá Para o Azaghal Também Foi super legal Ter essa possibilidade De conversar com os caras E conhecê-los Pessoalmente Foi aí Que deu esse start Para a gente começar A fazer esse projeto Aqui do Billy também E olha só que louco Eu poderia ter escolhido Uma outra empresa Para fazer O lançamento dos cursos Aqui do canal Eu poderia ter ido Para um outro lugar As relações foram Se acontecendo De certa forma Que foi isso Que rolou Então Você não vai definir As oportunidades Que vão aparecer O tempo todo Você não vai ser ali Quem vai orquestrar A parada toda Mas você tem que estar ali pronto Para tentar Fazer o máximo Que você puder Com aquilo que você já sabe Com aquilo que você já veio desenvolvendo Então Eu acho que fica aqui Essa reflexão Sobre esse assunto todo É muito legal E eu tenho certeza Que cada artista Que você conhece Também teve uma história Onde coisas Mais ou menos Improváveis Foram acontecendo E ali As coisas foram Se desenrolando Ainda assim Por mais que Exista esse fator Externo E incontrolável E portanto Algo que pode ser considerado Até como sorte O indivíduo tem que estar lá Para capturar o peixe Se você não está pronto Se você não está Com a força E a agilidade E a destreza Não rola Não é mesmo? E quer saber pessoal Para comemorar Que esse trabalho está finalmente Saindo aqui no canal Eu vou fazer On Descontenham Nos nossos cursos Aqui no curso Introdução à Pintura Digital E no curso Introdução ao Desenho O curso de 3D Que a gente lançou agora Há pouco Com o Sebastião Cabasoli Ainda está com 58% de desconto Mas é só até o final Desse mês Então aproveita E eu vou fazer também Até o final desse mês Esse pedacinho aqui Dessa semana Para vocês aproveitarem Quem tiver aqui 50% de desconto Nos dois cursos Super limitado Poucos dias aí Manda ver É a chance Beleza? Confere o link Que vai estar aqui Na descrição Então galera Espero que isso aqui Tenha ressonado Com você Como um garfo Que bate E faz uma nota bonita Vamos ver como é que ficou Esse desenho pronto E esse é o nosso Billy Aqui com tentáculos monstruosos E a situação macabra Onde nazistas foram explodidos Por uma agradada alemã Não é mesmo? Pessoal Muito obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui A todo mundo que acompanhou Eu agradeço demais Aqui a presença A gente se vê No próximo conteúdo No próximo vídeo Onde vamos fazer mais coisas Mais desafios Mais paradas legais E eu espero Estar sempre aqui Podendo te ajudar A se desenvolver Nessa jornada maluca Que é aprender E trabalhar Com arte e desenho É isso aí galera A gente se vê no próximo Valeu e falou No próximo vídeo Obrigado.